Live Norte Bombaz 2022. Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa. Realização, Grupo Norte de Comunicação. Uma estrutura de ferro gigantesca que faz parte da história do Amazonas será palco da Live Norte Bombaz 2022. Há dez dias do evento, os preparativos estão a todo vapor. Cada detalhe é anotado pelo produtor musical Ellen Veras. Você que vai estar em casa assistindo, tenho certeza que você vai se encantar com essa magia que estamos montando para você que está em casa. Então, como eu tenho um bordão que eu falo, nós vamos invadir a sua casa com muita alegria e emoção. Pela primeira vez, a Live será realizada numa área externa. Hoje o espaço está vazio, mas aqui serão construídos três grandes palcos que representarão a fauna e a flora amazônica. É aqui que mais de 50 artistas vão se apresentar e encantar você. Nós vamos ter um espaço chamado Ibaborô, a criadora do mundo, né? E como o tema diz, é resistir para resistir, um canto de preservação à vida. Nós temos um outro palco chamado Póveis da Floresta, né? Homenagem a todos os povos, não só o caboclo, o índio, o quilombola, mas a flora e a fauna da Amazônia. E o palco folclórico. Então, dentro desses palcos, entre esses palcos, né? LEDs, coisas modernas, né? E muitas surpresas que vão acontecer no decorrer da live. Mais de 40 trabalhadores vão ajudar a tornar essa experiência ainda mais atrativa. Como inovação é a cara da TV Norte, telões e um chão 3D trarão a sensação de que os artistas estarão em cima de um igapó, efeito que envolve muito trabalho. E a gente tem procurado fazer o melhor, principalmente em relação à nossa cultura popular, né? É muito bom poder contribuir com a cultura do nosso estado. Todos esses planos e anotações prometem entregar o melhor para quem vai assistir toda a transmissão. Eu acredito que o público vai ter uma sensação contagiante. Por isso, nós resolvemos trazer aqui o que a gente tem de melhor. Live Norte Bumbaz 2022. Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa. Realização Grupo Norte de Comunicação.